Começa agora o programa do prefeito que é sincero com o povo. Zeneto é 13. Sinceridade com a população é uma das coisas que faltam ao Velho Sistema. Falar nisso, nós fomos novamente tentar utilizar o BRT em enganação. Realmente, esse BRT é pura enganação. Inicialmente, o Velho Sistema anunciou que o BRT não iria cobrar tarifa a seus usuários, mas recuou em sua decisão. Após esperar por quase 30 minutos, pegamos ônibus antigo, sem ar-condicionado e com um trajeto tão demorado quanto que já existe. Acabamos de sair do Terminal Central e, para minha surpresa, estamos em média 5 minutos no engarrafamento. O BRT não tem vias exclusivas, como foi anunciado. O BRT, que era para ser rápido e veloz, continua como o Velho Sistema. Lento, desconfortável, ineficiente. O BRT foi feito para rico, não foi feito para pobre. Como é que o BRT vai vir para a minha casa, a minha vida? Não adianta só estar lá no centro, dentro do Vag, sendo que a gente mora na napeferia. O Velho Sistema demorou 6 anos com uma obra que só gastou dinheiro público e causou transtorno na cidade. O BRT é tão mal feito e cheio de problemas, que nem a inauguração fajuta que prometeram na véspera da eleição, eles conseguiram fazer. As dificuldades das pessoas para se locomoverem na cidade não podem ser tratadas com enganações. Vou enfrentar quem for preciso para garantir o direito da população a um transporte de qualidade. Zé Neto vai criar o programa Andar Melhor, com tarifa justa, ônibus com ar-condicionado e no horário certo, e linhas inteligentes ligando melhor bairros e distritos. A estrutura do BRT será reorganizada para se integrar ao sistema. Zé Neto vai fazer o que o Velho Sistema não fez, porque tem coragem, decisão e amor por Feira e os feirenses. Feira pode ser diferente, pode ser melhor com sua gente, pode brilhar muito mais. Mais do que nunca, nossa cidade precisa de cada um de nós, porque juntos somos muito mais fortes. Feira vai mudar para melhor. O povo já decidiu e quer mudança. E quando o povo decide, ah, ninguém segura. Somos coragem, somos trabalho, somos sinceridade. Com essa esperança que pulsa nas ruas e com muito amor no coração, que vamos seguir o nosso caminho. Vamos juntos! E a mudança qual é? O 13 quem é? Zé Neto já é o que Feira quer! É 13!